Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim mostrar aqui para vocês umas plantinhas que a gente comprou. Uma amiga está vendendo umas plantas. Olha essa daqui. E a gente foi lá para comprar as plantinhas delas. Aí tem essa daqui, muito bonitinha. Duas violetas. Aí tem essa daqui que ela fica bem grande. Essa mudinha aqui que está aqui em cima desse vasinho aqui, essa daqui foi ela que me deu. Aí compramos esse antulho aqui. Vai até sair ali a florzinha, ele é rosa. Aí tem esse outro aqui também. Mais antulhos por aqui. Esse outro aqui também. E aqui também tem uma mini samambaia. Olha que bonitinha. E essas outras aqui. Olha que folhagem mais linda. Aí tem essa aqui, verde com amarela. Com amarelo. Esse aqui também que é bem bonito. Esse outro aqui. E aqui dentro desse vaso tem uma... Tem samambaia. Essa outra suculenta aqui também que é bem grande. Que é o vaso dessa planta aqui. Olha que bonito. E aqui também tem essa daqui que eu achei ela bem bonitinha. Olha que linda que está. E aqui dentro dessa caixa também tem essas outras mudas aqui. A gente comprou também. Olha essa daqui que linda. Tem essa pegônia aqui. Bem bonita a folha dela. Ela fica bem grande. Olha isso que bonito. E esse antulho aqui que ele é gigante. Olha o tamanho dessa flor. E a ponta é verde. Branquinho assim, ó. Um amarelinho, né? Bem clarinho. E olha o tamanho das folhas dele. E aqui está as nossas comprinhas. Ah, tem outra planta ali também que a gente comprou. Depois eu mostro ela pra vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí